Muitos estrangeiros estão solicitando vistos para trabalhar no Brasil. Com esse aumento, o Ministério da Justiça organizou uma força-tarefa para agilizar estes pedidos. O Ken Durb é venezuelano e chegou no Brasil em 2022. Atualmente, ele trabalha e não pensa em voltar para o seu país de origem. A situação da Venezuela está muito ruim. Se você só consegue trabalhar, só vai conseguir para comer. E não tem comida boa, só para a semana, mas não faz mercado como você faz aqui. Em Curitiba, eles são recepcionados no Centro Estadual de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas, que faz parte da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, e que tem um papel fundamental de orientações essenciais quanto ao acesso a serviços públicos estaduais e municipais, como a regularização principalmente de documentos, encaminhamentos para a rede de assistência social, vagas em creches e escolas e serviços de saúde. A primeira coisa que a gente orienta é fazer a documentação certa, porque muitas vezes eles não sabem o que tem que ter, o que tem que fazer. E assim, a gente usa encaminhamentos para eles fazerem o CPF, se eles têm os documentos certos também para fazer, porque a Receita Federal exige certas coisas. Números que refletem também no pedido de vistos de trabalho, o que obrigou o Ministério da Justiça a organizar uma força-tarefa. A medida foi tomada para agilizar a resolução de pedidos de vistos de estrangeiros, que solicitaram autorizações para trabalhar e investir no Brasil. Dados divulgados pelo Ministério da Justiça mostram que no primeiro semestre deste ano foram mais de 20 mil pedidos de vistos laborais, 23% a mais do que no mesmo período do ano anterior. É importante ressaltar que essa imigração no Brasil ajuda, obviamente, no desenvolvimento do país, com uma força de trabalho importante, nas áreas tecnológicas, na agricultura, mas isso não significa que nós temos uma competição com o mercado, com as pessoas do Brasil por esse mercado de trabalho. É muito compatível, isso não está tirando o emprego dos brasileiros. Isso é verdade e o país tem uma possibilidade de absorver mais gente. Vamos fazer uma lembrança que o Haiti foi muito importante, veio muita gente para cá, depois acabaram indo em grande parte para o Chile, por melhores condições. Tivemos os venezuelanos, venezuelanos em grande número e que continuam chegando, independente da seleção que tem agora adiante, pode aumentar até a fuga para cá se a situação na Venezuela piorar mais do que já está neste momento. E tivemos também aqui países vizinhos, muita gente chegando por aqui. O mercado consegue absorver porque ainda há muita mão de obra, muita vaga para mão de obra e caiu também a taxa de crescimento da população brasileira.